Aleluia Pai, eu quero Te amar Tocar o Teu coração E me derramar aos Teus pés Mais perto quero estar, Senhor E Te adorar com tudo que eu sou E Te render glória e aleluia 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 Senhor, preciso do Teu olhar Ouvi as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos Cantarei Do santo exaltado Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia